Ao ler o livro de Efésios, percebemos uma característica muito forte naquele povo. Ao se converter, aquelas pessoas mudaram seus hábitos e práticas. E um dos gestos realizados para mostrar essa ruptura com o estilo de vida anterior, que estava sendo abominado e deixado para trás, foi justamente a queima de livros. Como jovens interessados no reino dos céus, estamos fazendo o mesmo que os Efésios? Mas, pastor, você pode me perguntar, eu preciso mesmo queimar os meus livros antigos? O capítulo 89 do livro Mensagens aos Jovens nos alerta sobre a melhor opção em relação aos hábitos de leitura de livros impregnados de magia, romances e mistérios. E esse, é claro, é um ponto que atrai muitos dos que estão tentando uma caminhada junto a Cristo. Leia o capítulo de hoje e eu tenho certeza que você vai ter maior conteúdo e conhecimento e, sem sombras de dúvidas, tomará as decisões corretas em relação ao que consumir através da leitura. Deus te abençoe. Seja forte. Deus te abençoe.